Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui para mais um encontro da nossa série Como Integrar Fé e Trabalho, livro do Timothy Keller. Como eu disse, recomendo que você compre o livro, você vai poder mergulhar com muito mais profundidade nas ideias desse livro. Aqui nessa série nós estamos buscando entregar as ideias centrais de cada uma das três partes, cada uma dessas partes, em uma semana por vez. E hoje nós vamos fazer o resumo das quatro primeiras aulas. Na primeira aula nós falamos sobre o design do trabalho. E aí nós entendemos aqui como que Deus, através da criação, nos mostrou por imagem e semelhança, por nos ter criado a sua imagem e semelhança, como nós devemos proceder com aquilo que nos foi dado por graça, incluindo o nosso trabalho, como que nós devemos cuidar daquilo que nos foi confiado, que a nós foi dado a terra para que nós pudéssemos governá-la, subjugar os outros seres, que como as plantas apenas frutificam e os animais apenas se multiplicam, nós não, a nós foi dado por graça e misericórdia a possibilidade de governar na terra, de usar aquilo que nos foi presenteado, que é a nossa consciência reflexiva, a capacidade de triunfar sobre os nossos instintos e correspondermos a uma expectativa de fraternidade, que é o que a Bíblia e o Evangelho nos ensina. Então, Deus nos mostrou, através do seu desenho da criação, como nós devemos proceder em relação ao nosso trabalho, em relação a tudo aquilo que nos foi dado por graça e obra divina. Na segunda aula, nós falamos sobre a dignidade do trabalho e nós entendemos como que muitas pessoas veem o trabalho como um fardo, como correntes que devem ser carregadas e que, se pudéssemos, evitaríamos o trabalho, mas, na verdade, o trabalho dignifica o homem, independente da natureza do trabalho, se é um trabalho braçal ou se é um trabalho intelectual, todos os trabalhos têm valor, todos os trabalhos aportam valor ao mundo porque ele dignifica o homem, ele edifica o homem e dignifica o homem através da semelhança da nossa obra, da nossa capacidade criativa, naquilo que nos cabe, em semelhança àquilo que foi feito por Deus. Uma obra que jamais poderíamos compreender na sua plenitude, porque Deus está além da nossa compreensão, Deus simplesmente é. como na história de Moisés, que quando subiu o monte e viu lá a saça pegando fogo e ela não se consumia, e Moisés disse, Senhor, mas quando eu for falar de Ti, quem eu digo que me enviou? E Deus disse, diga que o Eu Sou te enviou, porque Eu Sou qualquer uma das suas necessidades. Se você necessitar de persistência, Eu Sou, se você precisar de cura, Eu Sou, se você precisar de força, Eu Sou, se você precisar de coragem, Eu Sou. Ou seja, ele é aquilo que nós precisamos em cada um dos momentos na nossa vida. Então, quando a gente usa o nosso trabalho para honrar tudo aquilo que nos foi dado por graça e misericórdia, nós estamos honrando a Deus, nós estamos nos dignificando como seres humanos, fazendo aquilo que nos corresponde. Na quarta-feira, nós tivemos a terceira aula e falamos sobre o trabalho como cultivo. Será que você está utilizando o seu trabalho como um cultivo? Algo que você está cultivando para frutificar lá na frente? Será que dentro daquilo que você tem hoje, você está usando esse pouco, que muitas vezes a gente acha que é pouco, mas na verdade o simples fato de estar vivo já é muito? E às vezes a gente reclama, poxa, mas se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse isso, eu não consigo ter resultados na vida porque o que eu tenho é muito pouco? Tá, mas você está honrando esse pouco que você acredita que é? Você está utilizando esse pouco para frutificar? Você está cultivando esse pouco para transformar ele em algo maior? Você está multiplicando seus talentos? Você está multiplicando as suas virtudes? Você está multiplicando as suas capacidades? Então, tudo isso foi o que nós refletimos aqui na quarta-feira falando sobre o trabalho como cultivo. Às vezes a gente não gosta do trabalho que está fazendo, mas se você encarar ele como uma oportunidade de cultivar as suas capacidades, cultivar o seu trabalho para aportar valor ao mundo, você pode, claro, acessar outros patamares cultivando aquilo que hoje é pouco, mas que Deus vai te honrar no muito. Bom, na quinta-feira, ontem, nós falamos sobre o trabalho como serviço e aí nós vimos que nós nascemos para servir. A nossa natureza, ela possui atributos da natureza de Deus, atributos do caráter de Deus, que é servir. Deus é o ser mais poderoso do universo, na verdade ele criou o universo, criou o cosmos, criou todas as coisas, é o ser mais poderoso que existe, não é à toa que é o ser que mais serve, ele é o que mais serve, e por essa razão é o ser mais poderoso. E todos os grandes mestres, assim como Jesus, o maior de todos os mestres, o Deus feito carne aqui na terra, ele foi o que mais serviu entre todos. É claro que a gente entende que houve muita sabedoria, pessoas que aportaram muito valor ao mundo através do seu conhecimento e da sua sabedoria, mas nenhum serviu como Jesus Cristo, que deu o próprio sangue, deu a própria vida por nós. É claro, sim, Jesus, o maior de todos os mestres, ou pelo menos para os cristãos, para aqueles que creem na palavra de Deus, naqueles que creem na Bíblia, naqueles que creem no Evangelho, e creem em Jesus Cristo como seu único Salvador, ele é sim o maior de todos os mestres. E isso foi o que a gente viu aqui na aula de ontem, falando sobre trabalho e serviço. Gente, esse é o resumo da aula de ontem, perdão, das aulas dessa semana, e na próxima semana nós vamos falar sobre as nossas dificuldades com o trabalho. Já dando um spoiler aqui, a primeira aula vai ser O trabalho se torna infrutífero. Bom, não quero antecipar o assunto, mas eu te garanto que em muitas situações, o nosso trabalho, ou pelo menos a nossa postura em relação ao nosso trabalho, faz com que ele se torne infrutífero. Como que a gente pode, à luz do Evangelho, tornar o nosso trabalho algo mais prazeroso? Frutífero, como que nós podemos transformar um trabalho que hoje não gera bons frutos, em um trabalho que gera frutos conforme a vontade de Deus. Então, isso é o que nós veremos na primeira aula da próxima semana, falando aqui das nossas dificuldades com o trabalho. Gente, um excelente sexta-feira a todos, tenham aí um grande final de semana, aproveitem com sabedoria e façam aí essa reflexão, espero que tenham gostado. deixem aqui nos comentários o que você está achando da série, o que você sugere para a próxima semana. E por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.